Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Petrobras anunciou redução de 0,90% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para esta quinta-feira, 11 de outubro, para R$ 2,169. Já o preço do diesel permanece em R$ 2,360, conforme a tabela disponível no site da empresa. No último dia 30 de setembro, a estatal elevou o diesel em 2,8%, devido aos novos valores dos preços de referência para o terceiro período da terceira fase de subvenção ao combustível, que vai até o dia 29 de outubro. O governo do estado repassou 109 viaturas e 275 coletes balísticos da Brigada Militar. O ato de entrega ocorreu nesta quarta-feira, na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, César Schirmer, e do comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mário Iqueda. O investimento do estado para a compra dos veículos e coletes foi de aproximadamente R$ 10 milhões. O município de Itabes está entre as cidades contempladas, com uma nova viatura. As emissoras de rádio e TV devem ficar atentas à veiculação de propaganda eleitoral gratuita que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 26 de outubro. Nos estados onde ocorrerá segundo turno para governador, os programas em blocos terão duração total de 40 minutos por dia, divididos em dois blocos de 10 minutos para o cargo de presidente e dois blocos de 10 minutos para o cargo de governador. O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais dos estados deverão divulgar novo plano de mídia para o segundo turno. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti